Música Avante, avante, pelo Brasil toca a marchar Avante, avante, nosso Brasil vai despertar Avante, avante, pesquisas como um carrébol Marchar que é a primavera, é a pátria espera, é o novo sol Vem avante brasileiro, mocidade para o rio Sob a questão do cruzeiro, liberais pelo Brasil Avante, avante, pelo Brasil toca a marchar Avante, avante, nosso Brasil vai despertar Avante, avante, pesquisas como um carrébol Marchar que é a primavera, é a pátria espera, é o novo sol Olha a pátria que desperta, com cidade para o rio Baixa, baixa, entrada, alerta, vem que é lá do Brasil Amante, avante, pesquisas como um carrébol Amante, avante, pesquisas como um carrébol É a pátria espera, é o novo sol Evante, avante, pesquisas como um carrébol Amante, avante, pesquisas como um carrébol Amante, pesquisas como um carrébol Amante, avante, pesquisas como um carrébol Amante, avante, avante, brasileiro Obrigado.